Isso aqui dá um efeito muito legal, porque a gente evita vários commits, vamos dizer assim, que não estão muito padronizados. Fala, Dev! Hoje a gente vai falar sobre automatização de padrões de código dentro do nosso projeto utilizando uma funcionalidade chamada Hooks, que é basicamente algo que é disparado de forma automática e não tem nada a ver com os React Hooks, baseado em comandos que a gente executa no nosso terminal. Então, por exemplo, imagine que a gente está seguindo um padrão de código no nosso projeto utilizando ESLint, utilizando qualquer tipo de linting, pode ser até o StyleLint, caso você tenha CSS no seu projeto, e você quer, antes que o usuário dê um commit no seu projeto, que o ESLint varra todos os arquivos, verificando se não tem nenhum erro, nenhuma despadronização de código. Nem sei se isso existe mesmo na real. Mas, então, a gente consegue fazer várias verificações. Ou também, vamos supor que antes de todo o commit, você queira rodar os testes da sua aplicação para garantir que não tenha nenhum teste quebrado, que o usuário só possa fazer commit na sua aplicação se todos os testes estarem passando, estiverem passando. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar três ferramentas, deixa eu botar aqui para gravar a minha tela. Três ferramentas, não sei se vão ser três, acho que só duas. Uma se chama husky, beleza? Husky siberiano, não, não é husky. Vou procurar com o js aqui, que já vai encontrar. Esse carinha aqui, beleza? O husky, ele vai, basicamente, permitir a gente trabalhar com o git hooks, ou seja, a partir de comandos que o usuário executa com o git, independente se seja no terminal ou qualquer coisa assim, ele consegue executar um outro comando antes. Por exemplo, toda vez que o usuário vai dar commit, antes eu quero dar os testes da aplicação, eu quero realizar o linting dos arquivos e aí por diante, beleza? Então, outra ferramenta que a gente vai utilizar também, daqui a pouco, se chama o lint staged, tranquilo? O lint staged é, basicamente, eu escrevi list staged, tá? De parabéns. O lint staged, basicamente, é uma ferramenta que vai permitir a gente realizar o processo de linting, né, com o s-lint, com o style-lint, em arquivos específicos. Quais são esses arquivos? Aqueles que o usuário realizou alguma modificação. Então, por exemplo, não faz sentido, vamos supor que você tenha, daqui a pouco, um projeto com mil arquivos dentro. Toda vez que o usuário vai dar um commit, você realizar, você fazer com que o s-lint, por exemplo, verifique o linting de todos os arquivos do projeto. Não faz sentido, faz sentido a gente verificar só daqueles arquivos que o usuário fez alguma modificação. E como que a gente faz isso? Utilizando o lint staged. Porque, como a gente está utilizando o git no nosso projeto, ou pelo menos você deveria estar utilizando, o git já sabe quais foram os arquivos que o usuário modificou. E quando ele dá um git add, ele coloca esses arquivos dentro de algo que a gente chama de staged area, que é aquela área que os arquivos estão prontos para ir para o próximo commit. E aí, o lint staged vai rodar o s-lint, ou qualquer coisa que a gente quiser configurar, nesses arquivos específicos. Então, ele vai conseguir, basicamente, padronizar os códigos de forma automática. O que ele não conseguir padronizar de forma automática, ele vai avisar para o usuário. E a gente consegue fazer para ele rodar os testes nesses arquivos, fazer o style lint, fazer o que a gente quiser com esses arquivos, basicamente. Então, bora começar criando um projeto aqui. E eu vou instalar o husky dentro deles. Então, create react app. E eu vou chamar isso aqui de autofix, o nome do nosso projeto. Eu vou aguardar ele fazer a instalação aqui, e a gente já vai vendo como que a gente pode instalar esses pacotes. Então, aqui o husky, olhando aqui através do GitHub, basta eu dar um npm install, ou yarn add, vai funcionar da mesma forma. E dentro do meu package json, eu coloco uma propriedade chamada husky. E aí, eu tenho meus hooks. E aí, eu posso utilizar aqui os hooks. Eu tenho um hook, por exemplo, que ele executa antes de todo o commit, que eu posso dar um npm test, ou um yarn test, rodar o comando de teste. Eu tenho um hook que executa antes da gente realizar o push. Então, toda vez que eu vou dar um git push, enviar isso aqui para o GitHub, eu posso realizar alguma ação também de verificação. Posso, antes de todo o push, fazer os testes de novo. Claro, a gente pode organizar isso certinho. E aqui embaixo, eu tenho os supported hooks. Ou seja, quais são todos os hooks que eu posso utilizar. Quais são os comandos que eu posso utilizar. E aí, ele fala que todos os hooks são os mesmos hooks que eu posso utilizar no git. Então, se eu acessar aqui o git, na documentação, tem aqui hooks. E aqui tem todos eles. Por exemplo, antes de um commit, no momento que o usuário vai preparar uma mensagem de commit. Muito legal isso aqui. Caramba, estou com uma tosse. Mas isso aqui, eu quero até fazer um vídeo falando sobre como padronizar mensagem de commit. Se você tem um interesse em saber sobre padronização de mensagem de commit, a gente falar um pouquinho sobre trabalhar em time, como a gente ter as mensagens de commits, vamos dizer assim, fazendo algum tipo de sentido, bota aí embaixo nos comentários, que seria muito interessante, que eu gostaria de falar exatamente sobre esse prepare commit message. Realizar um hook para a gente, vamos dizer assim, não deixar nenhuma mensagem de commit sair errada de dentro do nosso repositório, chegar tudo certinho lá no GitHub. Seria delicinha, né? Então, beleza. Agora, a gente tem aqui também um hook de commit message, que é provavelmente quando ele já aceitou a commit message. Isso aqui seria para validar a commit message. Depois de o commit já ter sido feito, antes do rebase ser feito, depois da gente realizar um checkout. Então, tudo isso aqui, a gente consegue colocar um hook. Ou seja, toda vez que, por exemplo, o usuário realizar um checkout, né? Que ele trocar de branch, por exemplo, na nossa aplicação, a gente consegue executar um comando. Se é útil, não sei. Pode ser que tenha alguma utilidade nesse caso específico. Então, agora que o nosso projeto aqui já está criado, eu vou entrar nesse autofix, vou abrir ele no meu VS Code e já vou começar instalando o Husky. Então, bora lá. yarn add Husky como uma dependência de desenvolvimento. Vou aguardar aqui ele fazer a instalação. Beleza, já instalou. Agora, eu vou abrir aqui meu package.json. Vou criar uma propriedade chamada Husky. Ah, tem muita gente falando comigo. Pô, Diego, que teclado é esse teclado barulhento aí que tu está utilizando? Eu estou utilizando um teclado que se chama Keychron K2. Beleza? É, peraí. Esse teclado aqui, ele é um teclado mecânico. Eu peguei ele principalmente, eu tinha um teclado de Mac antes, mas ele estava cansando muito o meu dedo, né? Eu digito muito durante o dia, não só código, mas várias outras coisas. E o teclado mecânico, eu me sinto um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais ergonômico, vamos dizer, para longas digitações. Isso é comprovado e realmente fez uma diferença bastante. Então, para evitar qualquer problema na mão, eu estou utilizando esse teclado. Eu deixo, talvez, aqui, se o Léo lembrar, o Léo que está editando, botar na descrição o link desse teclado aqui. Show de bola. Agora que eu criei o Husky aqui, eu vou criar a nossa propriedade de hooks. Deixa eu só voltar aqui no Google Chrome para lembrar certinho. E agora, aqui dentro, eu posso criar os meus hooks. Então, por exemplo, antes de todo o commit, eu quero mostrar alguma coisa no meu terminal. Então, por exemplo, aqui no Mac e todo o Unix, no Windows, eu não tenho certeza, eu tenho um comando que chama echo, que é só para mostrar alguma coisa no terminal. Então, por exemplo, echo test. Vou salvar isso aqui agora, vou testar. Vou dar um git add, e agora vou dar um git commit. Ou seja, ele tem que mostrar esse teste aqui, antes de dar o commit. Então, vou mandar aqui um git commit com uma mensagem chamada olá. E aí, ele tem que mostrar teste antes de dar o commit. Olha lá, ele já mostrou teste. Então, isso aqui já está muito legal, já está funcionando. Então, beleza, a gente já tem o nosso hook disparando. Agora, o que a gente consegue fazer com isso aqui? Agora, a gente vai instalar o nosso amigo lá, chamado lint staged. Tranquilo? Então, yarn add lint staged como uma dependência de desenvolvimento. O lint staged funciona basicamente da mesma forma que o husky. É só a gente criar uma propriedade aqui dentro do package.json. Só deixa eu aguardar ele instalar, porque senão vai ficar duas alterações ao mesmo tempo. Show de bola. Agora aqui, eu vou criar um carinha chamado lint staged. E o lint staged, ele funciona um pouquinho diferente do husky agora aqui nessa configuração. Por quê? O lint staged precisa saber quais arquivos eu quero monitorar. Vamos dizer assim, por exemplo, se eu quero rodar o eslint, que é, vamos dizer, para realizar a padronização do código, quais são os tipos de arquivos que vão poder sofrer uma padronização de código pelo eslint? Todos os arquivos que terminam com js. Se eu quiser especificar aqui, por exemplo, todos os arquivos dentro da pasta src, dentro de qualquer pasta que terminam com .js e que no nome tenham spec, por exemplo, que são os arquivos de teste. Então, eu consigo aqui fazer todo tipo de configuração. Mas aqui, para mim, vai ser em todos os arquivos js. E aqui, agora, eu posso passar, novamente, eu posso passar um array, se eu não me engano, com todos os comandos que eu quero executar. Deixa eu ir lá no lint staged, antes que eu me engane. É, é um array mesmo. Beleza. Então, agora, aqui no nosso array, a gente pode passar várias coisas. Por exemplo, eu quero rodar o comando eslint fix em todos esses arquivos. Então, é uma coisa que eu posso fazer. Mas, claro que eu tenho que ter o eslint configurado dentro do meu projeto. Então, eu vou configurar o eslint dentro desse projeto de uma forma bem rápida. Não é o intuito do vídeo que a gente falar sobre eslint. Mas, eu vou aqui, por exemplo, adicionar o eslint como uma dependência de desenvolvimento no meu projeto. Depois de fazer isso aqui, eu rodo yarn, eslint, init. Ele vai inicializar aqui. Eu vou selecionar para ele consertar, modules, react. Se eu estou usando TypeScript? Não. Estou usando o browser, popular style guide, airbnb. Pode ser JavaScript, JSON, tanto faz. JSON, sei lá. E agora, ele pede se eu quero que ele faça a instalação dessas dependências de forma automática para mim, utilizando npm. Como eu não gosto de utilizar npm, eu estou utilizando yarn. O que eu faço? Eu copio isso aqui, está vendo? Dou um comando C. E aqui, eu aperto N e dou um enter. Ele não vai instalar nenhuma dependência para mim. Beleza? E ele também não vai jogar isso aqui no package.json. E agora, eu dou um yarn add-d e dou um ctrl-v naquilo lá. A única coisa que eu preciso mudar é que aqui, ele instala o eslint de novo. Então, eu vou remover essa parte aqui do eslint e vou deixar só os plugins. Beleza? Vou dar um enter aqui agora. A gente aguarda um pouquinho ele fazer a instalação de todos esses pacotes dentro do nosso projeto. E beleza, agora ele já está com uma configuração aqui via JSON do nosso eslint. Se eu abrir aqui agora, se você estiver com o eslint configurado no VS Code, a extensão do eslint instalada, basta abrir aqui agora um arquivo JS, aguarda um pouquinho e o eslint já vai começar a avisar aqui alguns erros para a gente. O erro que ele está dando aqui, na verdade, é só um erro que ele não suporta, vamos dizer assim, JSX, esse código HTML dentro de arquivo JS. JS, mas a gente já está utilizando o JS dentro de JS faz muito tempo, então eu falo para o eslint permitir isso aqui, para a style guide do Airbnb permitir isso aqui, mas então só aqui dentro das rules eu coloco esse códigozinho, salvo, e agora a gente pode voltar lá dentro do... Espera aí, deixa eu copiar esse código aqui como eu instalei um monte de coisa e fechar o package.json. Beleza. Agora aqui no app.js, posso ver aqui que ele já deu o código certinho, só para a gente não ter nada, eu vou escrever apenas hello world aqui dentro, a logo eu não estou utilizando, e agora o que eu vou fazer? Eu vou quebrar alguns padrões de código aqui dentro, vamos supor que eu sou um desenvolvedor novo no projeto aí, eu vou tirar a ponto e vírgula que o style guide do Airbnb pede, eu vou tirar essa linha no final que ele também pede, eu vou colocar aspas duplas por volta aqui do React, sendo que ele pede aspas simples, mas ele não vai deixar, como eu estou mexendo isso pelo VS Code, quando eu salvar, ele vai modificar tudo de forma automática para mim, então eu vou abrir as minhas settings aqui do VS Code e eu vou desabilitar isso aqui, para ele não fazer sozinho, é o seguinte, autofix on save, tirei de true, volto para o código com erro, salvo e beleza, agora ele não fez nada. Tranquilo, agora o que eu vou fazer? Lembra que lá no meu package.json nós estávamos configurando o link staged, eu até perdi o que eu estava fazendo aqui, e aí eu quero que antes de todo o commit, eu rode o link staged com o husky, o husky está executando o link staged, é um casal basicamente, é uma relação de amor aí, e agora eu quero que em todos os arquivos JS, ele rode o comando eslint fix, beleza? Que vai fazer aquele fix automático das nossas alterações, e depois de ele realizar o fix, eu quero que ele dê um git add novamente nesse arquivo, por quê? Se eu estou fazendo, por exemplo, se eu fiz uma alteração no arquivo, errei alguns padrões de código, aí eu escrevo o git commit, beleza? Ele vai rodar o eslint fix e vai arrumar aqueles padrões de código, mas se eu não colocar esse git add depois, ele não vai incluir isso no meu commit, ele vai deixar para o próximo commit, então eu preciso colocar isso aqui, tranquilo? Então agora aqui dentro do meu terminal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git add em todos os arquivos da minha aplicação, aqui agora dentro da minha staged area, eu estou rodando aqui um git status, eu posso ver que eu tenho lá aquele meu app.js, que é o arquivo que está com problema, vamos dizer assim, de padronização de código, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um git commit, menos m, e vou dar aqui, eu vou chamar ele de check, só para ver se ele vai automaticamente padronizar o código daquele meu app.js, vamos lá, eu vou dar um enter, ele rodou o husk, ele rodou o eslint fix, tu viu que ele deu um feedback visual aqui das tasks que ele rodou, e agora a gente vai olhar o app.js. E aqui agora eu posso ver que ele já mudou, ele já trocou para aspas simples, colocou o ponto e vírgula aqui no final e deu o enter automático. Claro que ele não vai conseguir resolver todo o problema aqui dentro do nosso componente, ele não vai conseguir, por exemplo, verificar, tirar, por exemplo, a gente tem um import que a gente não está utilizando, ele não vai fazer a remoção para você, então ele vai avisar daí que tem algum problema, que ele não conseguiu fazer o fix automático e não vai deixar você fazer o commit, para você corrigir antes aqueles problemas. Então, por isso que a gente está automatizando e forçando a padronização do código. O que a gente consegue fazer aqui ainda de mais legal? O React, por exemplo, ele utiliza o Jest, o Jest para rodar os testes da aplicação. Vamos supor que a gente quer garantir que nossa aplicação está funcionando, mesmo depois de um novo desenvolvedor lá que está na nossa aplicação fazer algumas modificações. Sempre tem aquele desenvolvedor lá que troca uma linha no código e fala, cara, não, certeza que isso aqui não mexe em mais nenhum lugar da aplicação, e aí joga online e daqui a pouco a nossa aplicação tem lá um Hello World, um console log lá no meio do nada. Mas então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou rodar os testes do Jest antes de fazer o commit. Então, aqui depois de ele dar o S-Link fix, eu vou rodar Yarn test. Tá, beleza, Diego, mas aqui, baseado no que tu explicou antes, vamos supor que chega um momento que a nossa aplicação tem 1.200 testes. Aqui, ele vai executar todos os testes da aplicação. Como que eu faço, como é que teria alguma forma, será, de eu fazer com que o Jest identifique quais testes ele precisa rodar de forma automática? Seria loucura, né? Mas na verdade tem. Então, o Jest, ele tem uma funcionalidade muito legal que eu posso passar aqui, uma flag chamada Find Related Tests. O que eu quero dizer com essa flag aqui? Ele vai novamente buscar quais foram os arquivos alterados pelo usuário, vai encontrar de forma automática os testes que dependem daquele arquivo. Então, por exemplo, se eu mudei a página de Dashboard, ele vai procurar automaticamente todos os testes que utilizam a página Dashboard e ele vai rodar somente os testes relacionados às alterações que eu fiz. Cara, isso aqui é fantástico, fenomenal, e traz uma performance muito legal na hora da gente executar os testes. Lembrando que isso aqui é do Jest, então funciona no Node, funciona no React, funciona no React Native, basta você estar utilizando o Jest. Eu não sei em relação aos outros testes runners, beleza? Então, agora faltou mais uma coisinha. Outra coisa, por padrão, o React, ele roda o teste, né? O comando teste, esse yarn test aqui, quando ele roda esse React Scripts Test, ele roda os testes no modo Watch, ou seja, ele fica observando os arquivos. Então, ele não é basicamente uma forma de rodar os testes e já dá o resultado. Então, a gente precisa passar uma outra flagzinha dele, para ele aqui, que, na verdade, é uma variável ambiente, chamada CI igual a True. Se você estiver no ambiente Unix, né? Seja no Mac ou no Linux, basta você fazer isso aqui. No Windows, a gente precisa fazer um passo a mais. Então, para deixar o nosso projeto, vamos dizer assim, crossenv, deixar ele pronto para qualquer ambiente, para qualquer sistema operacional, existe uma dependência que eu posso instalar, que se chama crossenv, que ela, basicamente, converte o comando de acordo com o sistema operacional que o desenvolvedor está utilizando. Então, aqui, eu só instalo esse crossenv, e aqui, agora, eu faço o seguinte, crossenv, e agora, ele vai colocar essa variável CI como True, como uma variável ambiente, né? Vamos dizer assim, e depois, rodar os testes. Tem uma outra flagzinha que eu posso aqui passar para o Jest, que, se eu não me engano, se chama Bail. O Bail, basicamente, é o seguinte, assim que ele, eu acho que o Bail, é assim que ele encontrar o primeiro teste que falhou, ele já vai parar de executar o restante. Então, deixa eu ver aqui certinho se é isso, porque eu não quero falar besteira. Então, está aqui, Bail. Bail, by default, Jest runs all tests and produce all errors into the console upon completion. The Bail configuration option can be used to have... Beleza. Então, o Bail, basicamente, o que ele faz? Assim que o primeiro teste falhar, ele já vai parar a execução, que é o que a gente espera, basicamente, porque, nesse momento, a gente não está querendo rodar os testes para ver quais features não estão executando. A gente quer rodar os testes para ver se, realmente, o teste... Se o código está passando. Independente de qual falhou, isso não interessa para a gente. A única coisa que interessa para a gente é que os testes passaram todos. Então, agora, eu vou salvar isso aqui agora. Beleza, ele deu um erro porque eu instalei o crossenv. Então, eu vou copiar isso aqui. Fecho o package.json, abro de novo, e agora, eu vou colocar aqui tudo de novo. git add. Show de bola. Vou salvar isso aqui agora e nós vamos testar. Vou lá, vou dar um git status, vou dar um git add em tudo. Vou dar um git commit e vou rodar aqui, sei lá, o commit número 2. Beleza, ele já rodou. Está rodando o slint, já rodou. Está rodando os testes, ó. Vamos aguardar um pouquinho, ele vai rodar os testes. Show, rodou os testes, passou tudo e ele já deu o feedback para a gente. Se a gente tivesse um teste aqui, por exemplo, que não estivesse passando, então, vamos supor it renders without crashing. Create element div react don render app div. Aqui, ele faz um teste, basicamente, não muito complexo. Então, a gente poderia adicionar aqui um teste um pouquinho mais complexo para a gente ver isso funcionando. Então, aqui ele está usando o próprio testes do React. Na verdade, aqui ele não tem nenhuma lib de teste fora o jest instalado. Então, a gente... jest expect... Deixa eu ver rapidinho, só para eu colocar um expect aqui. Eu acho que eu posso escrever expect diretamente aqui. Ele só não está entendendo essas coisas, ó. Porque o nosso slint, eu preciso colocar jest como true e aí ele vai entender que eu estou usando o jest, ó. Ele já vai entender essas variáveis globais. E aqui eu vou falar, basicamente, expect false to be true. Então, eu estou esperando que falso seja true. É claro que esse teste vai falhar, mas eu só fiz isso aqui, basicamente, para a gente fazer o seguinte. Eu vou adicionar todos os arquivos e vou rodar o commit 3. Beleza? Vamos aguardar um pouquinho aqui. Ele vai rodar os testes de novo e agora, teoricamente, os nossos testes vão falhar. Então, ele falhou o teste, ó. Ele falou, eu estava esperando receber um true e eu recebi um false. Então, o teste falhou, né? Esse teste, como ele estava associado com o app.js, ó. Ele está utilizando o app aqui, se não tivesse, ele nem ia executar. Ele falhou. E aí, ele não deixou a gente dar o commit. Então, basicamente, a gente evitou que um commit fosse feito de maneira porca, vamos dizer assim, porque o teste não está passando ou uma style guide não está passando. E aí, o usuário vai ter que verificar por que o teste passou antes de dar o commit. E assim, a gente automatiza a padronização de código do nosso projeto, tanto rodando os testes, quanto rodando os linters, que pode ser um slint, pode ser um style lint, pode ser qualquer coisa. Basta a gente configurar aqui dentro do lint staged, beleza? A gente utiliza muito isso aqui dentro dos projetos da Rocketseat. Isso aqui dá um efeito muito legal, porque a gente evita vários commits, vamos dizer assim, que não estão muito padronizados. Tanto no one form, que é uma library de formulários no React.js que a gente tem lá no GitHub, a gente utiliza essas ferramentas, tanto que se você pegar o one form e baixar e tentar dar um commit que ele não está padronizado, ele vai te avisar de várias coisas que você pode melhorar. Por exemplo, a mensagem de commit e tudo mais. Então, como eu já falei antes, você tem interesse em saber como a gente faz a padronização de mensagens de commit, para evitar que vão para o GitHub mensagens erradas, com descrição errada, às vezes até sem descrição, sem tipo de commit, se é uma feature, se é uma chore, se é um bug fix, se é um refactor, algo de performance, deixem nos comentários que eu adoraria fazer um vídeo também falando sobre isso. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, claro, deixe um comentário falando o que você achou, se você já está utilizando essas ferramentas no seu projeto, ou se você vai utilizar daqui para frente, deixe um like no vídeo também, porque faz esse vídeo chegar em muito mais gente. Grande abraço, valeu!